Eu tenho a opinião assim, que a cidade de Florianópolis é devida ao turismo. Deus adeus, se não tiver o turismo, não tem. Mas eu acho que quando a gente recebe, não é receber uma visita na casa da gente, a gente limpa tudo bem direitinho para causar boa impressão no visitante que visita nós, para agradar. Poxa, foi tão bacana, me atendendo tão bem, é tudo tão organizado. Faça empreendimento, mas cuide primeiro da cidade. Vê o que falta nela, mas depois nós aplicarmos em turismo. Agora é a nossa casa da ruada, agora não vê o que é que precisamos fazer. Eu, a minha mãe era da Lagoa da Conceição. Então, desde os 6, 7 anos que a gente era pequena, já começava a ir para a Lagoa de Pé. Então, nós íamos, moça depois, moça e pequena, tudo. Nós íamos para a Lagoa da Conceição, saia aqui de pé. 8 horas a gente saia de casa, chegava lá com meio-dia, às vezes 11h30, a pé na Lagoa da Conceição. Ele disse, tem progresso, tem progresso. Mas hoje tu vai na cidade, leva 2, 3 horas. Mas se eu for fazer uma comparação de quando eu andava a pé e agora com progresso, a hora é a mesma. Então, eu não vejo progresso nisso. Eu não vejo progresso. Eu acho que a espada, os ônibus que tem, tem falta, tem que melhorar o transporte para poder diminuir a quantidade de carro, tem. Eu acho que até o Tiril, o Tiril para ir ao centro e vice-versa, é rápido. O ônibus vem embora, não tem parada. Mas para as comunidades precisa mais horário. Isso, precisa. Sábado e domingo não tem. Se tu quer fazer uma visita no hospital, tu queres ir até passear na cidade. Se tu não tens carro, tu não passeia. Leva 3 horas. O ônibus tem o ônibus, 3, 3 horas. Quem é que vai sair? Ou a criança, ou a gente velha mesmo, lá na cidade, sábado ou domingo não tem. Tem que ter mais alternativa de coisas. O bem não só do turista, o bem de todos. E um precisa do outro. A cidade não vem só com duas pessoas, tem que viver com um monte de gente, né? Elas precisam, desde o faxineiro até o presidente e vice-versa. É um conjunto, é uma circulação que circula para o bem de todos, né? Porque tu vem no restaurante, tem que ter a cozinheira, tem que ter o garçom, tem que ter uma equipe. Eu acho que tem todo jeito para isso. Preservar, viver. Eu acho que essa é a alternativa. Essa é a alternativa que a gente precisa. Tem que viver uma qualidade de vida. Eu também não preciso de chique. Fechar a cidade para o cidadão, o cidadão ter um protagonista. Aí, se a gente tiver a cidade boa para a gente morar, é claro que a gente vai receber bem. É claro, se a casa estiver arrumada, se tiver água, luz, estrada... Às vezes, quando chega uma visita inesperada na tua casa, que tu não estás com ela, tu fica tão mal morada, que tu acha que tu nunca estás agravando, porque tu não esperava aquela hora. E se está, é bom. Uma mulher do Curitiba diz para mim que eu sou Florianópolis muito jogada. Eu disse, eu disse para ela, não é só você não, eu moro aqui também. Mas eu acho, eu fiquei triste com a cidade. Eu acho que a cidade deveria ser mais cuidada. Aqueles prédios estão tombados, mas vamos revitalizar, vamos pintar. Tem que ter história, tem que ter. Se nós não tiver histórias, nós não vivemos. Música Música Tchau!